E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Enzo, volto com mais um vídeo de Rocket League E no vídeo de hoje eu quero trazer um compilation para vocês dos meus melhores trade-ups no Rocket League Então todo trade-up que eu fiz que veio, alguma roda pintada, um carro pintado, um boost pintado, alguma coisinha assim Eu juntei nesse vídeo e eu espero que vocês curtam, não esquece de meter o like aí no vídeo Comenta o que achou e qual foi o melhor item que você tirou no trade-up que você fez no Rocket League, beleza? Então é isso, curtam o vídeo Ô, o Jotico Então, cinco tacu minha quills, pimbou, pincou, 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 pincou Opa, você tem pintada, moleque, é roxa? Qualquer Eu acho que é roxa Ah, moleque, cadê, cadê? É roxa ou é rosa? É roxa ou é rosa? Cadê? Você tem, é rosa Ô, bonita Bonita, bonita, eu gostei Já segunda rosa rosa que eu tenho Rosa rosa, não, roda rosa que eu tenho O louco é bonito também, velho É bonito Tá, mas vai, você tá ligado, vai vir um azul branco, velho Pois é Começando com o importado da caixa 3 Foi? Vai lá Opa, pulso espintado Opa Eu acho que é cinza Cadê, cadê? Pulso cinza? É, é cinza É, é, é mais ou menos Ó, é a septem, vai tudo minha septem embora Vai sobrar uma normal e a rosa Vamo, 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 vamo Opa, opa, é indo pintado Dentro pintado, certificado Meu Deus, que por que é? Ai, ai meu coração Equipe, essa porra Laranja, laranja? Terra de siena, puta que pariu Ah, sacanagem Ah, pelo amor, Ju Ah, tá bom, é pintado Calma aí que eu acho que não tem mais coisa pra fazer Ah, e as espirales vai faltar um Nossa, um muito rápido da caixa 4 Opa, peraí, peraí, até eu Ai meu Deus do céu Faça isso valendo a pena Ah, mas se bem que não pode, pode vir o que? Proton? Tá aqui que você me deu mesmo? Ah tá, aqui Vai lá Ô meu Deus, é agora Caixa 4, caixa 4 Caixa 4 vem zomba Ai, ai U, RPSL pintada Ih, assafrão, assafrão Certeza Tá bom, tá bom Cadê, cadê? Ah sim Acho que ela tá valendo uma Sei lá, quantas reais É, assafrão mesmo 7, 8 Deixa eu ir, lobinho, lobinho Lobinho, lobinho, lobinho Ih, ih, ih SLK pintada Por que? É preta? Uh, já começamos bem, hein Primeiro episódio começou o que? Como? Embrasado SLK pintada Lembrando que já acabou o evento de pintada Ó, preta Meu Deus Mas Na moral Na moral Na moral não Na moral Que roda horrível de feia Meu God 3, 4, 5, pimbada Caixa 4 é caixa da zomba Chance de zomba pintada Zomba branca ou zomba preta? A zomba preta Zomba preta Eu não vou falar que é branca Porque a branca É, zomba preta ou cobalto É uma dessas duas Se liga, se liga Pimba Zomba vermelha Puta Que faria Zombinha pintada Mano, eu acho que essa roda não vale muito Mas é uma zomba pintada, velho Uh, finalmente Finalmente Começou, começou a ficar bem Começou a melhorar Não foi nenhuma das coisas que eu falei Mas Mas Veio uma pintada Eu vou fechar o olho Mas eu tô confiante Que vai vir A Draco pintada Calma, deixa eu só ficar A gente no negócio aqui Fechar o olho 3, 2, 1 Pimbei Puta Aquila merda Nossa, não vou precisar Me livrar do mano É agora, hein Música maneirona Envolvente tocando Vocês estão sentindo, né? Porque veio coisa boa Moleque 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 Eu falei, mano Mentalizei Eu sabia Eu sabia Minha cabeça Puta que pariu Que dor Eu sou Eu sou vidente, mano Eu sou Vidente, moleque Vou instalar essa porra aqui Meu Deus Não É agora Eu vou ver o preço dessa roda Agora O que faço eu da vida Sem essa roda Puta Que pariu Caralho Vocês não estão ligados No preço dessa roda Mano Meu Deus 1, 2 Ela é a terceira Draco mais valiosa Ela vale mais De 100 chaves Oprei Aqui já dá Nossa Tem MG88 Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, mano espintado Nossa, a asma atacou Meu Deus Mano espintado É a primeira vez que eu tenho Mano espintado na vida? Não, já tive um Até a ciena É azul? É cobalto? É Moleque Tipo, aqui ó Não dá pra fazer mais Então sobrou os certificados E o pintudinho Pra que esse domino suja É bonito, né Problema não Opa Seve que tem pintada Uh, rapaz Já pode vir pintado Nossa Lima Uh, yeah What the fuck No próximo vídeo Ó o que? PSL pintada Ai, fala que é branca Não é branca É cinza Ai, é cinza Certeza que é cinza Não é certeza Ah não, é branca Uh, moleque Nossa Bonita, velho Acho que é a primeira vez Que eu pego uma roda branca E não trade up Vamos, vamos, vamos Pintudinho, pintudinho Pintudinho, pintudinho Pintado Uh, uh, uh Nossa Tô falando, mano Isso se chama sorte Nossa Vai dar muito bom no último Que cor que é? Vermelho ainda Meu Deus Nossa, que bonito Vou guardar o Endo e o Taken Let's fucking go Rulete pintada Opa Mais uma roda pintada Nossa, mano Eu tô com muita sorte ultimamente Pra pegar coisa pintada Acho que vai fazer mais um depois ainda, hein Nossa Meu Mas que roda feia da porra Puta que pariu Fidget spinner roxa Pra mim essa roda é muito feia Normal, pintada De qualquer jeito Nunca tinha visto uma pintada Quer dizer Nunca tinha pegado uma pintada Eu vi de longe Mas ignorei o comportamento Ai, meu Deus do céu Não é por nada não, guys Mas essa roda é feia demais A gente volta com mais um vídeo do Rocket League Dessa vez Pra gente fazer o Trade Up Com aqueles boosts Tipo de gelo Tinta Coração E tal E você ganha os importados Pintados E eu quero O que eu mais quero É um Octane pintado Um Octane normal pintado Já pensou um Octane branco? Minha nossa Vou começar Com os de coração Eu só quero um carro pintado De preferência Um carro que eu jogue Pode ser até um Murky É legal jogar com o Murky Eu aceito o Murky Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, Roadhog Deixa eu botar ele aqui Laranjão Cara, não é esse que tá na thumbnail Da própria Psyonix lá no site deles? É garantia que se eu fizer Trade Up aqui É garantia 100% Que eu vou pegar um item pintado Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ali ó Breakout pintado Opa, é azul celeste? Instala É azul celeste Octane, 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 Octane Ih, travou Ah, Faíscas Que cor que é esse Faíscas? Ele é rosa Ah, o Faíscas Não sei Ele só se forcar Esse rastro aqui Aí ó Já fica mais legal Já com cano duplo Ó, ele já fica legal A Faísquinha pintudinha Interessante Já gostei Usar um de raio aqui E não tem combinação certa Pra vir item tal Branco, branco, breakout Cinza, velho Cinza, mano E, e, e Sagrado pintado Sagrado que cor Sagrado branco Caralho, é bonito É bonito demais Não, quero ver na partida agora Ó, minha, nossa É bonito, hein, velho Eu já gosto do Sagrado Eu já jogo de vez em quando com ele Nossa, eu tenho muito desse raio, né Ah, breakout de novo, velho Já é o terceiro breakout Dois breakouts, azul celeste Dois Acho que eu vou conseguir trocar ele pelo Octane É, vai rápido Porque é simples Quatro breakouts Vou fazer coleção de breakouts pintado Olha lá, olha lá Ô, esse é bonito O lime é bonito Chama bem a atenção X-Devil Ah, é Tá bom X-Devil rosa Eu não jogo com esse carro, infelizmente Tesouro Tesouro Vai me dar um carro bom agora Uh, murky pintado, moleque Já gostei É rosa Murky pintado de... Ah, não É roxo É roxo Nossa, pela foto parece ser rosa Ih, 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 ih É vermelho É vermelho Fala que é vermelho Se for terra de siena, velho Não seja terra de siena Por favor Não seja terra de siena Não seja, não seja Burnt de siena não Burnt de siena só não Ai, meu Deus Isso aqui é terra de siena Ou é laranja É vermelho Uh Yeah, bitch Nice Que isso Já gostei Já gostei Já gostei Vamos Ih, ex-devil pintado É branco É branco É branco Ou é cinza É branco Uh, uh, uh Branco E aí sim, moleque Então eu vou ficar puto Vou acabar usando todos os meus boost Ah, mano, é Nossa, isso combinou, hein Esse, ó O Roadhog é bom Porque ele fica pintudão, ó Dos lados aqui Ele tem umas partes grandes Que ficam pintadas Da hora É, vai isso aqui então Vai, 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 vai Plasma pintado Nossa, eu tava esquecendo Que dava pra vir os boosts pintados também Ih, é cobalto Ó, o plasma é um boost legal também Vai, vai, vai Mais um plasma pintado Que cor que é agora? Ó, plasma rosa Achei que não ia poder Vim rosa Por causa do roxo Mas é bem diferente, ó Roxo Rosa É, bem diferente Eu vou ficando por aqui Não esquece de comentar Deixa o like Se você gostou Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau